Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Zinaide Moura, estou aí no canal, né, trazendo pra vocês alguns modelinhos, né, que eu mesma faço, né, gente? São modelinhos de sutiãs, de calcinhas, camisolinhas, baby doll, e hoje eu vim trazer pra vocês essa linda camisolinha, olha só, eu mesma fabriquei, tá, gente? Então, vim trazer pra vocês hoje esse modelinho, tá? E se você aí gostou do modelinho, é só me chamar no zap, tá, gente? Eu tenho os moldes, vários modelinhos aí pra vocês, tá bom? Aí é só, né, vocês gostou aí do vídeo aí, quiser adquirir a peça ou o molde, é só estar aí me chamando no zap, tá bom? Olha só, fica maravilhosa no corpo, veste super bem, ela é feita com tule, né, esse tule, a gente chama ele de tule ou telinha, viu, gente? Muito confortável essa peça, o tecido também, fica maravilhoso, bota! E, né, é isso aí mesmo, né, que eu queria mostrar pra vocês, e você aí, né, que não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like de vocês aí pra mim, ativa o sininho de notificações, quando que eu postar o vídeo, vocês vai receber, né, saber que eu postei o vídeo aí, tá bom? Beijos!